Olá e bem-vindos mais uma vez ao Minuto com o Paleontólogo. Hoje vou-vos falar do mais recente modelo do Dino Park. É um novo dinossauro a estrear, um Miragaia longicolo. Este tipo de estegossauros, um animal que era muito típico aqui da lorinhã. Os estegossauros são bem conhecidos por terem as placas ao longo do dorso, estes espinhos no final da causa. No entanto, o Miragaia distingue-se perfeitamente dos outros estegossauros, quer pelo número, quer pela forma das suas placas. No caso do Miragaia, as placas são mais pequenas e mais altas que a dos outros estegossauros, estão emparelhadas e estão muito próximas umas das outras, encostadas e mesmo sobrepõem-se ligeiramente umas às outras. As placas que estavam assim embricadas iam sucedendo a espinhos e os últimos espinhos da cauda, no chamado Thagomizer, eram bastante compridos. Na verdade, acredita-se, sejam dos espinhos mais compridos do mundo para um animal. Eles tinham mais de um metro de comprimento e eram espinhos ósseos. Ai dos carnívoros que se sentassem a meter com o Miragaia.